A gente vai abrir o jornal de hoje com esse caso que vem de Chapada dos Guimarães. O Rafa tem acompanhado desde o início, em outras oportunidades, conversou com familiares da vítima. O principal suspeito que foi preso agora por determinação da justiça teria confessado em depoimento o crime. Ele disse que assassinou a companheira, fez um limpa nas contas e teria jogado o corpo dela de um penhasco lá em Chapada, onde as buscas estão sendo realizadas. Rafa, lembra essa história pra gente? Em outras oportunidades você conversou com as filhas da vítima que emocionadas pediam por justiça e agora a determinação da prisão do principal suspeito. Pois é, bom dia mais uma vez, Trindade, pra você. Boa sexta pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Logo cedo, nas primeiras horas do dia, eu voltei a conversar com as filhas da dona Dozelina, dona Dozelina Ana. Mas os familiares não puderam gravar a entrevista porque eles estão acompanhando as buscas que estão ocorrendo em um penhasco ali em Chapada dos Guimarães, o local que foi indicado por esse ex-namorado da idosa. As informações que nós obtivemos com a polícia, por meio do delegado doutor Marlon Luz, que está investigando o caso desde julho deste ano, foi a seguinte. São dez dias, são cem dias de investigações. Dona Dozelina, ela foi vista pela última vez no dia 10 de julho. Ela foi num mercado, nós temos até as imagens das câmeras de segurança. Ela chega no mercado com uma latinha de cerveja nas mãos, mostra a latinha pra esse vendedor e pede, ó, eu quero essa cerveja. E ela leva essa cerveja pra um carro. Nesse carro, segundo a própria família, estaria esse namorado da dona Dozelina Ana, que tinha um relacionamento com ela, mas eles haviam terminado três meses. Só que eles estavam ali reatando, segundo as próprias filhas da idosa. Ela entra nesse carro e desaparece. Ela some. Daí, na época, o homem foi preso. Ele foi encontrado, prestou depoimentos, mas foi liberado, porque não haviam provas do envolvimento dele com o sumiço da idosa. Ele disse que deu uma carona pra ela, depois deixou ela em uma casa e não viu mais a idosa. Então não tinha elementos, não tinham elementos o suficiente pra manter esse homem preso, por isso que ele foi solto. Só que nesses 100 dias de investigações, a polícia conseguiu colher alguns depoimentos, colher algumas provas, e a justiça, na quarta-feira, determinou a prisão temporária desse principal suspeito. Ele foi preso por determinação da justiça, deve ficar preso por 30 dias, até que a polícia conclua essas investigações e consiga a prisão preventiva. Na delegacia, a polícia civil confirmou que ele prestou depoimento e disse que teria roubado a idosa, teria sacado uma quantia da conta bancária dessa idosa em Campo Verde, e depois disso eles foram pra um penhasco. Ele contou pra polícia que empurrou essa idosa no meio de uma discussão no penhasco, e a idosa despencou e provavelmente morreu. Ele indicou esse local pra polícia, nesse momento, militares e os bombeiros estão nesse local indicado pelo suspeito, e as buscas estão ocorrendo. A polícia, nesse momento, quer saber onde está o corpo da idosa, quer encontrar esse corpo até pras filhas. Essas filhas nem eram de Chapada dos Guimarães, eram de outra cidade, mas estão há 100 dias aqui em Chapada pra tentar desvendar esse caso. Então elas querem fazer um sepultamento digno pra essa idosa que morreu nas mãos desse ex-namorado. O que a polícia quer entender com as investigações é o motivo. O que levou esse homem a matar a idosa? Ele queria, de fato, só levar o dinheiro da conta bancária dela? Houve um motivo a qual os dois discutiram, então a polícia está trabalhando pra tentar entender. A nossa equipe não teve acesso ainda ao depoimento desse homem, mas a gente trabalha, até por conta do feriadão, está difícil, nós conseguimos algumas informações, mas a nossa equipe trabalha pra tentar esse inquérito policial, esse depoimento, e claro, no decorrer da próxima semana a gente vai trazer um material mais completo em relação a tudo isso. Mas já se sabe que esse homem confessou o crime, ele foi preso por determinação judicial, uma prisão temporária, vai ficar preso pelos próximos 30 dias, e a nossa equipe trabalha pra tentar mais detalhes do que ele disse à polícia. A confirmação nesse momento é que bombeiros estão em um local onde a internet não funciona, ali em Chapada dos Guimarães, onde tem um penhasco, nós também não sabemos qual penhasco que é, se é o penhasco do mirante público, é um penhasco ali em Chapada dos Guimarães, não tivemos acesso ao local exato, mas os militares e os bombeiros estão nesse local realizando as buscas indicadas por esse principal suspeito, que já confessou agora o crime depois dessa prisão decretada pela Justiça. No decorrer da semana a gente vai trazer um material bem mais robusto, um material com mais informações, bem mais completo desse depoimento do principal suspeito. Mas já se sabe, dona Desolina Ana morreu nas mãos desse ex-companheiro. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações, são 11 horas e 9 minutos. O que a polícia quer descobrir agora é onde está o corpo da vítima desse provável feminicídio e por que ela foi assassinada. Esse principal suspeito, esse companheiro dela, teria confessado o crime no depoimento que prestou após a prisão. Ele já tinha prestado depoimentos, ainda em liberdade, como suspeito do crime, teria entrado em contradições. Agora ele prestou um novo depoimento depois de preso e neste novo depoimento, segundo a polícia, ele teria confessado o crime. Mas ainda não contou aos policiais o porquê do crime, o porquê do assassinato.